Eu não tenho culpa de ser foda, porque eu já nasci assim, assim, assim Eu não tenho culpa de ser foda, porque eu já nasci assim Se você não gosta, elas gostam, eu não vou mudar por ti Eu já te falei, quer me namorar? Tá suave, tudo bem Mas eu tenho seis amantes, elas querem amor também Aí cê já viu, vai dar merda, na cama nós é feroz E todas as mulheres do baile, ainda é pouco pra nós Se tu quer amor por ti, eu te dou, mas se ela quer um pente, eu tenho que dar O importante dessa vida é relaxar e gozar Quem anda de carro, quem anda de moto, te levo pra viajar Só pra conhecer ele a bela ou as praias do Guarujá Cê quer uma corrente, cê quer um juju, eu te dou a condição Mas você não se esquece que é mina do patrão Se mexe contigo, você não olha, finge que não é com você Mas se tu dá assistência e a bala vai comer E se eu tenho uma amante, você não liga pra nada Você só quer putaria, você só quer cachorra Feel so close to you right Close, close to you right Close, close to you right Close, close, close to you right Close, 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 close to you right Close, close to you right Close, close to you right Eu não tenho culpa de ser foda, porque eu já nasci assim Se você não gosta, elas gostam, eu não vou mudar por ti Eu já te falei, quer me namorar? Tá suave, tudo bem Mas eu tenho seis amantes, elas querem amor também Aí cê já viu, vai dar merda, na cama nós é feroz E todas as mulheres do baile, ainda é pouco pra nós E todas as mulheres do baile, ainda é pouco pra nós Se tu quer amor por ti, eu te dou, mas se ela quer um pente, eu tenho que dar O importante dessa vida, é relaxar e gozar Quem anda de carro, quem anda de moto, te levo pra viajar Só pra conhecer ele a bela ou as praias do Guarujá Cê quer uma corrente, cê quer um juju, eu te dou a condição Mas você não se esquece que é mina do patrão Se mexe contigo, você não olha, finge que não é com você Mas se tu dá assistência, aí a bala vai cumprir E se eu tenho uma amante, você não liga pra nada Você só quer putaria, você só quer cachorra I feel so close to you right Close, close to you right Close, close to you right Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação